Oi, tudo bom? Quem tá acompanhando o canal aí há mais tempo sabe que no começo do ano eu falei que eu ia começar aí um projeto de 10 mais 1, ou seja, só depois de 10 livros lidos eu compraria mais um livro. E recentemente fiz também uma TBR da Bienal Passada, né, que a ideia era ler todos os livros que eu comprei na Bienal Passada antes de ir nessa agora que teve. Faltaram dois livros pra ler e naquele vídeo também eu falei que eu queria ir na Bienal e não comprar nenhum livro. E aí agora temos esses livros aqui. O que que acontece? A gente vê promoções e aí a gente tem um fraco no coração da gente por livros, então... Vou começar falando de um livro que eu comprei de presente pra Raid, de livro em livro, que foi Dois Reinos Sombrios. E por que que o livro está aqui? Porque a gente compra os livros já com segundas intenções que a gente quer ler também. Um presente com segundas intenções, porque eu vou ler primeiro, mas assim, não me sinto nem um pouquinho mal, viu, Ray? Porque tu que me colocou nesse poço sem fim de ler Três Coroas Negras. Fica aí. O próximo também não vai ficar comigo e não fui eu que comprei. A senhora... não, a senhora. Senhora do Poder. Mas eu vou ser a primeira a ler, que é Dona do Poder, da Kirsten White. O primeiro livro da série que é... eu não sei, Trevosa. Como é o nome daquele livro? Filha das Trans. A gente leu em livro viajante, eu fui escrevendo nele enquanto lia, mandei pra Descita Louca dos Livros, ela também escreveu e depois mandou pra Ray, a Ray também escreveu nele. Então nós estávamos bem ansiosas pra ler o segundo. Caso você não conheça essa série, trilogia, não sei como chamar as coisas, porque do nada aparecem mais livros. Um exemplo é o Coroas, eu não sei o que, que era pra ser uma trilogia e aí virou quatro livros, e daí agora parece que são cinco e vão ser seis, sabe? A série aqui nos conta a história de Vlad Dracul como se ele fosse uma mulher. Então a gente acompanha a história da Lada. Nós três gostamos muito desse livro, as meninas favoritaram. E aí eu tô muito ansiosa pra ler esse daqui, principalmente porque ele já começa aqui com um mapa de Constantinopla. Janeiro de 1453. Oh my God. Passei pelo stand da editora Astral Cultural e adquiri Gatunas, da Kirsten Smith. E agora esse livro virou uma série da Netflix. E eu adquiri esse livro porque o meu nome está aqui nesta página, porque eu ajudei a revisar o texto desse livro. Maria Alice Brandão. Muito, muito orgulho desse trabalho, né, que eu fiz junto com outras pessoas também. Era durante um curso e era parte do nosso estágio fazer essa revisão. Junto com a Monique Dorazio, que foi a nossa professora. Então se vocês têm esse livro aí com vocês, vocês têm um livro que eu ajudei a revisar. Muito bem. Mistborn, do Brandon Sanderson. Que foi um livro que no começo desse ano eu tive um primeiro contato com ele lendo Coração de Aço, que foi no Buddy Read LX. Não lembro qual mês. Eu acho que foi fevereiro. Eu comprei esse livro porque menina Rae disse que eu tinha que ler, que é um dos favoritos da vida dela, ela adora. E não é de hoje que eu confio em booktubers que eu gosto, né? Aí eu comprei. Já até vou tirar do plástico. Porque eu sou dessas. Eu sou um perigo em livrarias. Se tem um livro que eu quero folhear e que ele está no plástico, eu vou tirar do plástico. E nem sempre eu compro o livro, mas é porque a gente tem que experimentar o livro, sabe? Já falei disso, inclusive, em algum vídeo aqui do canal. Que a gente tem que poder, sabe? Folhear, dar uma lida. Porque, por exemplo, você compra a calça jeans sem experimentar? Não compra, né? Mesma coisa ali. A gente precisa experimentar ele. O próximo foi praticamente a melhor compra que eu fiz na Bienal. O terceiro de O Trono do Sol. A Magia da Aurora, do S. L. Forel. Esse aqui é o último para fechar essa trilogia incrível. Que tem um dos meus personagens favoritos da vida. Leiam Trono do Sol, pelo amor de Deus. Não se assustem com o tamanho do livro, porque ele flui de uma maneira. Tem mapa e ele tem um apêndice para ensinar a ler o nome dos personagens. Então você acha que está falando o nome dos personagens certo. E aí você vem aqui atrás do apêndice e você pensa, ah tá, não. É um outro idioma. Por exemplo, nós temos o Sergei Katrutka, que é o meu personagem favorito. E na verdade o nome dele se lê Sarezaei Karotka. E na verdade verdadeira, a gente chama ele de Sérgio. A gente, que eu digo, é eu e a Dessa da Louca dos Livros. E também o Gustavo do Leitor em Crise. Mas enfim, a gente dá nomes brasileiros para esses personagens. Mas também não se assustem sobre isso. Porque o importante não é você saber pronunciar corretamente o nome dos personagens. Você dá outro nome para eles e segue a vida. O Nessântico, que é onde está acontecendo a história, é quase como um personagem também da história. Eu acho isso tão incrível. E tem umas magias. Ah, gente, só leiam. Outro livro que eu comprei na Bienal foi Tony e Susan, do Austin Wright. Que é esse livro que inspirou aquele filme chamado Animais Noturnos. Que é um dos filmes mais incríveis da face da Terra. Favorito demais do meu coração. Então, muito obrigado, Dessa, por ter recomendado esse filme na minha vida. E eu tenho que pedir desculpas para mim mesma. Eu preciso me perdoar por não ter assistido esse filme antes. Mas sabe aquela coisa, né? A gente assiste e vê e lê as coisas no momento certo, né? Quem sabe era para ser só agora. Enfim. E eu não sabia que tinha livro dele. E aí a Dessa me falou, tem livro e tal. Então, comprei. Ah, eu comprei mais um livro. Também comprei lá na Bienal, nos stands, esses por 20 reais. Esse livro. Que é uma biografia ilustrada do Pink Floyd. Porque meu pai é muito apaixonado por Pink Floyd. Consequentemente, né? Por ser filha dele e crescer escutando as músicas, também gosto muito. Provavelmente eu vou ler antes que meu pai. Pai, o senhor vai ler? Eu já li algumas coisas e eu achei bem interessante. Porque traz vários detalhes da banda e também várias curiosidades. Ficou estranho? E os últimos dois livros que eu vou mostrar. Um deles eu ganhei durante a Bienal. Que é Good Omens, Belas Maldições, do Neil Gaiman e de Terry Pratchett. A Ray ganhou esse livro em parceria e ela não vai ler. Porque ela teve uma experiência já que ela não gostou muito com o Neil Gaiman. E também não gostou muito da leitura de Terry Pratchett. Ela já leu um livro do Discworld. Já falei pra ela que ela começou pelo livro errado. Como é uma série que tu não precisa ler em ordem. Que tu pode ler na ordem que tu quiser. Então é mais interessante tu pegar o que mais te interessa. Aquele que chama a atenção, a sinopse. Terry Pratchett. Ele já fez super flexível a série dele pra ler como você quer. Por causa disso. Pra você ir pelos seus interesses. E depois você vai ir porque você gosta das histórias. Quer ouvir sobre as cidades ali de Discworld. Quer saber mais sobre um personagem. Quer ver aquela aventura que foi mencionada numa outra... Num outro livro. Essa é a mágica de Discworld. É você ir descobrindo as coisas aos poucos. E indo pipocando e buscando. Se vocês acompanham aqui o canal há algum tempo. Vocês sabem que eu sou completamente apaixonada por Belas Maldições. É um dos meus livros favoritos da vida. Eu tenho já duas edições do livro. Uma delas é de uma capa mais antiga que eu amo. E aí eu tenho também a edição em inglês. Que foi a dessa que me deu. E aí agora então a Rae me deu essa edição nova. Que é com a capa da minissérie que saiu pela Amazon Prime. E tá incrível. Maravilhosa. Então se você não tem interesse em ler o livro. Quem sabe você possa assistir a série. E super curtir essa história também. E na verdade esse livro aqui não foi da Bienal. Mas eu vou mostrar aqui igual. Porque é um book haul. Que é Leve-me com você. Da Catherine Ryan Hyde. Que é o livro que vai ser lido no Buddy Read DLX em outubro. A Darkseid está nos apoiando mais uma vez no mês de outubro. Olha isso. E já fica aí o convite então para você participar do Buddy Read DLX em outubro. Então se você tem interesse em ler esse livro. Venha participar com a gente. É muito, muito legal. A interação é muito, muito divertida. Enriquecedora. Porque está todo mundo trocando suas visões sobre uma mesma história. Oh, peraí. Menés. Bom gente, era isso. Muito, muito obrigada por assistirem a esse book haul da Bienal. No box da descrição vão estar os links de compra da Amazon para todos esses livros. Caso vocês tenham interesse. Ajuda muito o Xícara Quente se vocês comprarem através desse link. E eu vejo vocês em um próximo vídeo. Tchau.